Olá, bem-vindos ao AgroJornal. Na última semana nós mostramos aqui o projeto Caminho do Queijo Artesanal Paulista, que valoriza a produção artesanal, a geração de emprego, renda, além do turismo. Para participar, as fazendas precisam ter um mínimo de estrutura para receber o turista, mostrar como produzem. E nós embarcamos nessa também, para ver de perto a produção de um queijo premiado internacionalmente. Saímos de São Paulo rumo à cidade de Amparo, na Serra da Mantiqueira, para conhecer a produção e a beleza da Fazenda Atalaia. Construída em 1860, durante anos, a principal atividade aqui foi o café. Hoje o casal Paulo e Rosana escrevem uma nova história da Atalaia. Eles e os queijos. A fazenda foi comprada pelo avô de Paulo na década de 1930. Foram muitas férias aqui, até decidir se mudar de vez. Paulo cuidava do cafezal. Rosana, para incrementar a renda, resolveu resgatar uma receita de família. Eu, quando criança, eu sempre ia para a fazenda, meu pai estava fazendo queijo e ele me chamava, vem ajudar, filho, vem ajudar. E eu ajudava a apertar o queijo. Ele sempre falava, sua mão é quente, o queijo vai ficar bem lisinho. E eu trouxe isso comigo, então eu já tinha uma relação com o queijo. Chegando na fazenda, a gente precisava usar o leite que produzia aqui. E assim eu comecei a fazer o queijo fresco. Fazia, levava na rua, vendia para as pessoas que eu conhecia, para a pediatra do meu filho, para o gerente do banco, para pessoas que a minha sogra conhecia. E nós começamos a aumentar o leite e aí precisava fazer outros tipos de queijo. Daí, então, eu comecei a fazer o queijo padrão e maturado. Nós fazíamos uma telinha, um viveirinho de tela, que era debaixo de um IP que tem em casa, maturava e eu tinha um pouquinho mais de tempo para vender. A gente fazia, errava, consertava, até a gente entender que estava fazendo um queijo bom. A procura pelos queijos aumentava, enquanto as contas no cafezal não fechavam. Nós tivemos dificuldades com o café, com o preço do café, uma região montanhosa onde a gente não consegue mecanizar. Isso nos obrigou a parar, não foi nenhuma opção. Paramos com o café porque não tínhamos condições de tocar. E o queijo foi a nossa salvação para nós mantermos o sonho de morar aqui na fazenda e viver da talaia. Então, aí eu vim, migrei para o queijo e fui tentar aprender a fazer o que ela já estava fazendo. Logo, se tornou a principal atividade na fazenda. Fonte de renda e geração de emprego. São 30 funcionários que ajudam na produção e no trato das 250 vacas holandesas preto e branco. Raça famosa por produzir leite de qualidade e em quantidade. Seja em época das águas ou na seca, a rotina é a mesma. Para garantir o padrão dos queijos a talaia, o rebanho recebe alimentação balanceada o ano todo. O controle é feito por Paulo Filho, a quarta geração dos resendes, a escrever a história da talaia. A gente produz principalmente silane de milho e silane de capim, que são os volumosos daqui da comida desses animais. E, além disso, a gente coloca alguns suplementos, como, por exemplo, farol de soja, farol de milho, resíduos de cervejaria, que é a cevada, caroço de algodão e bagacho de laranja, que são algumas coisas que vão variando ao longo do ano e a gente usa para suplementar essa dieta de volumosos. A gente tem que passar uma alimentação constante, né? Não pode variar muito a alimentação todos os dias para elas manterem a produção. E, além disso, essa alimentação que vai definir a quantidade de gordura, a quantidade de proteína e todas as características do leite que a gente vai processar depois do laticínio. Então, esses são os nossos diferenciais. A gente só usa o leite que a gente produziu e o que é na própria fazenda, para a gente poder manter a qualidade da matéria-prima. Uma rotina puxada, sem folgas. A ordem é feita três vezes por dia, inclusive de madrugada. As 125 fêmeas em lactação produzem diariamente 3.500 litros de leite, que sai da ordenha, direto para o laticínio. Uma parte desse leite foi ordenhada essa madrugada. Então, ontem, isso aqui era ciragem de milho e ração que a vaca comeu, transformou em leite, foi resfriado e transportado, bombeado aqui para o laticínio. E agora já vai virar queijo. Na pequena indústria, o leite é pasteurizado e também desnatado. É assim, com diferentes teores de sólidos, de gordura, que é possível produzir 20 tipos diferentes de queijos. Então, a primeira ação é reduzir o teor de gordura e um teor de gordura para cada queijo, por isso que a gente desnata uma parte de leite para cada queijo que a gente faz. E a outra ação é saber que bactéria que você vai usar para cada tipo de queijo. E cada bactéria, elas são diferentes umas das outras, cada bactéria gosta de se desenvolver numa temperatura diferente. Então, as temperaturas aqui mudam de acordo com a bactéria que a gente vai pôr e de acordo com o queijo que a gente vai fazer. Para fazer um quilo, são usados de 10 até 15 litros e requer também muito trabalho manual. Esse corte e essa força nos braços são, para fazer o tulha, o queijo mais famoso daqui. O tulha foi o primeiro queijo brasileiro a receber medalha de ouro em um dos mais importantes e antigos festivais, o Old Cheese Awards. Para ficar com essa massa quebradiça de sabor intenso, a peça é maturada na tulha, ao lado de dezenas, centenas de queijos. Tulha é o nome dado à área onde antigamente armazenavam os sacos de café. Tem pé direito bem alto, é arejado. Sobre as prateleiras de madeira maciça, as peças maturam, envelhecem como no passado. É assim, naturalmente, que se apura a massa de cada uma das variedades, que os sabores se intensificam. No caso do queijo tulha, a maturação é feita por 6, 12 até 18 meses. Quanto mais tempo, mais intensidade de sabor. A gente viu que nós, a talaia, precisava ter alguma coisa com uma identidade nossa, e não ficar fazendo um queijo que o Brasil já esperava que existia. Então, essa busca pela identidade, que mistura com uma busca pela sobrevivência, porque fazendo coisas muito parecidas, a gente não ia ter uma vida longa com queijo, a gente foi atrás de tentar fazer esse produto vivo com uma identidade da talaia. A notícia da premiação internacional Correio Mundo fez fama da talaia. Queijo sempre é o mineiro, a gente nunca acha que em São Paulo vai ter uma variedade boa, de um queijo bem saboroso, de uma qualidade ótima, que a gente encontra aqui na talaia. Hoje, a fazenda fica de portas abertas, de domingo a domingo, para receber turistas, compradores e atender os pedidos de empórios, supermercados e também de chefes famosos. E é um reconhecimento que não é nosso, nosso do casal, nem nosso da talaia, é um reconhecimento de toda a equipe, da gente junto e do Brasil, né? Porque é muito gostoso isso, não somos nós, não é uma coisa nossa, é de todo mundo. Se interessou? Para conhecer o projeto, as fazendas participantes ou ter informações de como participar, acesse CaminhoDoQueijoPaulista.com E acesse também o YouTube para rever entrevistas, reportagens aqui do AgroJornal, a qualquer momento, está tudo disponível lá na internet. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho